Música Para Me Diga essa não tem Pra lá pro teu igual Esse não tem Pra mim Pra te dar Passa o esperbo Pra te dar 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 Hey Hey Oh, oh, oh Índio come, chora Índio come Índio come, chora Índio come, chora Índio come, chora Índio come, chora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.